E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota. Hoje eu vim trazer uma história que é um exemplo de humildade do Rei do Funk. Antes de tudo, se vocês quiserem confirmar tudo o que eu vou falar, vai ter um vídeo aqui na descrição mostrando, tá bem? Pra quem não conhece o Daleste, ele tinha uma ONG que sempre ajudava as crianças carentes na Páscoa. No ano de 2013, no ano que o Rei do Funk se foi, ele teve uma incrível ideia de ajudar muito, muito mais crianças do que nos anos anteriores. Nesse ano, o Rei do Funk estava em alta. E aí você adivinha quanto que o Rei do Funk gastou em ovos de Páscoa? Sim família, o Daleste gastou 10 mil reais em ovos de Páscoa. E aí você pensa, né? Ah, o Daleste, onde será que ele entregou esses ovos de Páscoa? Sim família, ele entregou nas favelas, nos lugares mais pobres de São Paulo, ele passou e ele mesmo foi entregando por pessoa por pessoa. Família, e o mais emocionante dessa história foi a frase que ele usou. Eu vou ler aqui pra vocês. Eu fiz isso no intuito de ver um lindo sorriso no rosto das crianças que não tinham condições de ter um simples ovo de Páscoa. Com toda certeza, se o Daleste estivesse vivo hoje, ele estaria fazendo a mesma coisa que ele sempre fez em todos os anos que esteve vivo. Daleste, pessoas como você fazem muita falta pra nós. Muito obrigado por tudo, Rei do Funk. Família, espero que tenham gostado desse vídeo. E se gostarem, deixe o like e o comentário mostrando o que vocês acharam do vídeo, tá bem? Eu queria mandar um beijão pra HBPL e um abraço pro Ia Santana, os dois que me ajudaram muito a fazer esse roteiro, tá bem? Um abração e um beijo pra vocês. Brigadão. E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota e o vídeo de hoje é sobre a homenagem que o G15 vai lançar pra MC Daleste. E aí família, tudo bem com vocês? E aí família, tudo bem com vocês?